Fala galera, chegou quarta-feira, dia de quarta surpresa! Quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que me mandou recados no Facebook, no Instagram e também nos comentários dos meus últimos vídeos Dizendo assim, Peter, cadê você? Peter, queremos os seus vídeos, estamos com saudades dos seus vídeos Galera, eu quero avisar vocês que eu viajei nesse feriado de segunda-feira, 7 de setembro Eu viajei sexta, fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, só voltei na terça Então eu que costumo postar de 1 a 2, 3 vídeos por dia, vocês ficaram surpresos por que eu não estava postando os vídeos Mas eu quero avisar que está tudo bem, eu me diverti muito nesse feriadão, mesmo que tenha chovido, enfim E agora estou de volta, hoje é quarta-feira, dia de quarta surpresa e eu estou aqui para gravar o vídeo Então está tudo normal, tudo tranquilo e vamos girar a roleta e começar o vídeo Hoje as surpresas que eu tenho aqui é Lego Friends, também mini figuras da Lego Esse Crazy Cubs aqui, caso vocês não conheçam, vocês vão conhecer, se por acaso cair nele, é um brinquedo super legal Temos também Buster de Pokémon e também esse Titi Loves aqui, que são umas miniaturas de cachorrinho muito legais Então agora eu vou girar a roleta, vou torcer para que não caia no mico Porque os micos dessa semana estão bem, assim como posso dizer, King Kongs, né São micos super grandes, porque vocês, ó, tascaram lenha lá nos comentários Então os micos já estão aqui separados e eu vou girar a roleta e ver no que vai cair agora 1, 2, 3 e já Mico não, 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 mico não, mico não Vamos começar o dia com mico, eu não acredito que eu já vou começar pagando mico, por quê? Sabe por quê? Isso é pra começar a semana bem, é pra começar o vídeo bem, né? É isso que vocês queriam? Mico? Então vamos lá, vamos ao primeiro mico Por favor, ô sorte Vamos sacudir bem pra vocês verem que todos têm chances de me descrever em mico Vamos sacudir bem e agora vamos tirar o primeiro mico Tomara que seja uma coisa leve, tomara que seja uma coisa tranquila E vamos ver qual é o primeiro mico Pentear o cabelo estilo moicano e continuar gravando o vídeo É o mico do Marcelo Oliveira Muito obrigado, vai acabar com o meu cabelo Porque o meu cabelo não fica moicano de nenhum, meu cabelo tá comprido, meu cabelo é muito liso Então vamos tacar ali gel, tacar ali coisa e tacar esse mico em você também E agora tá, esperem que eu vou lá pegar gel, pegar as coisas Eu já vou pagar esse mico, espera aí, espera aí Pronto, eu já peguei aqui tudo que eu acho necessário pra fazer um moicano num cabelo com comprimento igual o meu Mais escova, um pente e um gel de laque Uma coisa que deixa o cabelo duro Então vamos pôr a roleta um pouco pra cá Vamos pôr os prêmios um pouco pra cá Pra ter espaço Então vamos tentar né, vamos começar Penteia, penteia, penteia Nossa senhora Tá ficando bonito já Olha que coisa linda Espera Espera, muita calma, muita calma Um moicano Já tá bonito, não tá? Tá bem bonito já Tá uma coisa incrível Já tá um negócio assim Que pareço que nasci pra usar moicano Espera Ah, esse spray Esse spray tem um cheiro assim de eucalipto De eucalipto só que não Espera 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 Não vai ficar gente Seu cabelo não vai ficar pra cima Seu cabelo é muito comprido Espera aí Tem que segurar um pouco Digam se isso daqui está ficando parecido com o moicano Tá mais parecido com o mino do catelo da Timbun Do que com o moicano Espera Segura Jesus Calma Pronto Pronto Eu acho Mais do que isso ele não vai ficar alto não Ele tá pesado já Pronto Tá bom assim? Vai ficar assim Vai ficar assim Eu acho que ele vai ficar mais retinho Então vamos deixar ele assim Pronto Tá e o mico eu tenho que continuar com esse cabelo desse jeito até continuar o vídeo Então tá bom Vamos continuar o vídeo Tá Primeiro mico Vamos lá Agora vamos girar a roleta de novo Nossa esse negócio incomodou meu nariz Esse spray Vamos girar a roleta de novo e torcer pra que não caia nenhum mico 1, 2, 3 e já 3, 3 e o número 3 vamos ver o que é Ah, Crazy Cubs Crazy Cubs Então pra quem não conhece ainda vocês vão conhecer agora a surpresa Crazy Cubs Então agora eu vou abrir a primeira surpresa do vídeo de hoje Que é um Crazy Cubs Crazy Cubs É esse personagenzinho aqui É esse brinquedinho aqui que vocês estão vendo É tipo um monstrinho lançador de bolinhas Ele é bem legal Ele é colecionável Ele é muito legal E é colecionável É da marca Spin Master Spin Master Aqui está escrito E agora eu vou abrir Para mostrar pra vocês Esse brinquedinho A primeira coisa que vem dentro é o guia do colecionador Para mostrar pra vocês Todos os personagens desta linha Aqui estão todos Blá, 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 blá Aqui é o card de jogo É o card de game Que também você pode jogar com o card E aqui está as maneiras de brincar Vem mostrando Tipo tirar o alvo Tipo batalha Tipo um monte de coisa Pontuação E blá, blá, blá Esse aqui é o card Do personagem Bem legal Ele se chama SQR 0.1 Pode ser Esse é um código E vamos ver o personagem Tchanam E é esse daqui Dá só uma olhada Que legal galera Ele tem algumas partes metalizadas Eu acho sempre isso muito legal Porque ele fica mudando de cor Olha só Fica roxo, roxo, laranja, verde, azul, amarelo Rojo, rosa, laranja, verde, azul, amarelo Bem legal Aqui está um número 0.1 É o bracinho dele Aqui está as costas dele Que também é aquela parte Que fica roxo, rosa, verde, amarelo, azul, laranja A roxo, rosa, verde, amarelo, azul, laranja Bem legal E aqui é o outro bracinho dele Também com o número 0.1 E vem com essa pecinha aqui Muito doida Que aqui no manual mostra Para que serve essa pecinha Eu vou falar para vocês agora Ah, já sei Para que serve essa pecinha Essa pecinha aqui É o ícone de ligação desses cards É galera Você pode colocar aqui O seu card Preso nessa pecinha Desse jeito E aí ele vai ficar de pé E aí se você quiser Ligar mais desses cards Dos Crazy Bones Você liga um aqui Depois outro aqui Outro aqui Outro aqui Você forma uma parede Tipo uma cela Assim ó Para depois você ficar atirando nele Olha só Faz tipo a arena de jogo Aqui ó Aqui são as pecinhas pretas E aqui são os cards interligados Daí você pode atirar nele Assim E aí acontece as batalhas As guerras As coisas todas E aí é assim ó Está vendo as perninhas dele? Elas estão para fora né Está vendo isso daqui? É uma bolinha E aí quando você pressiona Desse jeito A bolinha pula E aí a bolinha Tem o número também Do personagem Aqui ó Que é o 01 E aqui está escrito Crazy Cubs Dentro da cabeça dele É assim Que é o lançador Da bolinha E aí as perninhas dele Ficam assim ó Depois que lança a bolinha E aí põe a bolinha Assim pela dedirão A perninha pula E aí você pode agora Atirar No seu Na sua plaquinha Por exemplo assim Você pressiona E você faz Errei Meu Deus Caso é a bolinha Volta Pressiona E um mais de perto Então Porque o Peter Está com a mira ruim Beleza Toma Entendeu? É assim É assim que funciona Bem legal Não é? Então esse aqui É o meu Crazy Cub E é o primeiro Brinquedinho Surpresa Da quarta surpresa Dessa semana E meu cabelo Ó Ó Tá secando Tá ficando bom Eu quero ver Eu tirar isso no banho Depois Deu no livre Vou ter que passar Saomo Para tirar isso do cabelo Tá Vamos girar a roleta Mais uma vez Galera Vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma brincadeira Já que eu fiquei Assim segunda e terça Sem postar vídeos Vou fazer mais uma coisa Eu vou girar a roleta Hoje Quatro vezes Beleza? Quatro vezes De vez eu girar Três vezes Eu vou girar quatro vezes Então já já girei uma Que caiu esse mico Super incrível Já girei a segunda Que caiu a surpresa Crazy Cubes Então eu vou girar Mais duas vezes Para esse vídeo Ficar mais legal Beleza? Então vamos lá Girando a roleta E já Mico não Mico não Mico não Mico não Mico não Mico não Caiu aonde? Nossa bem no meio Entre quatro e três É isso mesmo? É Então vamos girar de novo Então Dois, três E não Não Que isso? Dois Surpresa número dois Vamos ver quem é Surpresa número dois Minifigures da Lego Então agora eu vou abrir Minifigures da Lego Para você E agora eu vou mostrar Para vocês A segunda surpresa Do vídeo de hoje Que é Um Lego Minifigures É galera Essa aqui é uma figura Sortida Mini personagem Da Lego Você pode jogar ela Online também Aqui ó Pelo game online É só você digitar O código que vem na figura É bem legal Essas aqui são alguns personagens Que podem vir Eu não tenho noção De que personagem vai vir Porque o sortimento É muito grande Espero que seja um bem legal Então vamos abrir agora Assim que eu conseguir Eu estou achando Que está difícil Estou achando Que eu tenho que pegar Uma tesoura Então eu vou usar O meu dente Porque dente Também serve para isso Consegui abrir com o dente Então vamos ver a figura Estou vendo que o personagenzinho Tem um corpinho preto Mas eu ainda não sei quem é Então primeiro Vou mostrar para vocês O guia do colecionador Que é esse daqui Mostrando para vocês Uma imagem Mostrando para vocês Também aqui A maneira De conectar O jogo Online E aqui Alguns personagens Do game Já na parte Do jogo E aqui Algumas figuras Dessa série Eu vou tentar Adivinhar qual é Porque eu já vi Mais ou menos A cor da roupa dele Vamos ver qual é Eu acho Que é esse daqui Eu acho que é o número 12 Porque eu vi que a roupa é preta E tem um negócio vermelho Eu acho que é o número 12 E vamos ver se acertei Eu acertei É um roqueiro Então vamos aproximar um pouco aqui A tela Para que vocês possam ver O roqueiro Vamos montar Vamos começar por Perninhas Perninhas montadas na base Fica assim Depois Corpinho, tronco E braços montados na base Fica assim Agora cabeça De óculos escuro Preso no pescoço Que fica assim Agora cabelo Cabeludo Que parece um capacete Montado Aqui na cabeça Vai ficar assim Metal E agora a guitarrinha Nossa galera Veja uma olhada Que legal essa guitarrinha Muito perfeita Uma peça tão pequena E ela é super perfeita Bem legal Parabéns Lego Por ter feito Uma guitarrinha Tão da hora Para o meu Roqueirinho Aqui Legal né galera E agora Vamos para a terceira E última Girada de roleta Do vídeo de hoje Espero que não ganha mais Mico Espero que caia o que pode ser Pode ser Lego Friends Que eu quero Buster Buster de Pokémon Para abrir mais figurinhas de Pokémon E pôr lá no jogo online de Pokémon E matar todo mundo E vencer todo mundo Vamos lá Então vai cair agora Número 5 Vocês vão ver 1, 2, 3 e... Já 5, 5 Mico não 5, 5, Mico não Vai Número 5 Número 5 Número 5 Por que caiu no mico? Esse cabelo lindo já não é o suficiente Cadê? Tá aqui Então vamos lá Está pedindo bem Vamos para vocês verem Que todos tem chance de fazer Peter pagar o mico Todos Vamos ver agora Passar por Pasta de dente na ponta do nariz E continuar gavando esse vídeo Gabriel Silva Muito obrigado Gabriel Sua mãe não ensinou que o passe de dente Passa na escova? E não no nariz do apresentador do vídeo? Hein Gabriel? Espera aí que eu vou ter que pegar a passe de dente agora Porque eu não ando com a passe de dente no bolso Eu vou ter que buscar a passe de dente Então espera aí que eu vou lá buscar a passe de dente Pronto Já estou aqui com a passe de dente Close up ação profunda Isso quer dizer que vai furar o meu nariz O nariz vai cair agora Por causa do Gabriel Passar passe de dente no nariz Passa de dente no nariz E continuar gravando o vídeo Tá bom assim? Tá bom? Olha Parece um piercing de alienígena Tá ótimo assim né? Mas vocês não tem noção Tá ardendo meu olho agora Vocês não tem noção De que? Ação profunda de que? De ácido Liquid fresh Álito três vezes mais fresco Meu olho tá três vezes mais ardido agora O moicano já foi né? Moicano já Ó Sentiu Moicano Alá tubarão Tá vamos lá Então continuar o vídeo O que que eu fiz? Já girei Já mostrei surpresa Já paguei dois micos Então a continuação agora É o final do vídeo Graças a Deus Vamos acabar então esse vídeo Galera Eu tenho uma novidade Pra falar pra vocês Que eu fui até as lojas a semana No final de semana E comprei mais Muitas surpresas Muitas surpresas Tem muita surpresa aqui dentro Que é lógico que eu não vou mostrar pra vocês agora Porque são as surpresas Dos outros vídeos Das outras quartas surpresas E se você também quiser Comprar várias surpresas legais Como Lego Friends Busters de Pokémon Deck de Pokémon Muitas outras coisas legais É só você ir até a loja Seman Que fica aí na rua Barão de Duprá 258 no centro de São Paulo Ou comprar pela loja online Que a loja online vende tudo E mais um pouco Sério galera Tem muita coisa lá E o site da loja online é www.semanbrinquedos.com.br O link da loja vai estar aqui na descrição desse vídeo Pra vocês poderem verem Todas as categorias de brinquedos Tem lá Tem muita coisa Galera A loja é completíssima É muito legal Tem brinquedo pra todos os gostos Beleza galera Eu só compro lá Os preços são ótimos Então eu Recomendo O que mais que eu posso falar pra vocês Se essa é a primeira vez Que você está me assistindo aqui pelo Youtube Já aproveita pra se inscrever Toda semana Toda quarta Tem esse tipo de vídeo A gente também tem vídeo de descendentes Tutoriais Review de Ever After High Review de Monster High Acompanhe meu castelo De Ever After High Que já está desse tamanho E vai crescer muito mais Acompanhe todos os meus vídeos Veja os vídeos que eu já postei Vocês não vão se arrepender Vocês vão gostar muito Beleza galera Se vocês gostaram desse vídeo Já cliquem em curtir É muito importante pra mim Saber que vocês estão gostando dos meus vídeos Beleza galera Até os próximos vídeos Ah E já ia me esquecendo Se vocês querem dar dicas De micos Sugestões de micos Mas lembrando Micos que eu posso fazer aqui no meu quarto Tem muita gente que fala assim Peter Pinta o nariz de palhaço E vai na padaria Peter Sei lá Se veste de mulher E vai no mercado Não é esse tipo de mico galera É mico que eu posso fazer aqui no meu quarto Enquanto eu gravo pra vocês Coisa que eu posso fazer E continuar gravando Entenderam? Não sair daqui O vídeo é aqui Então eu tenho que ficar aqui Beleza galera? Então se vocês querem mandar sugestões Dicas de micos Assistam os outros vídeos Pra vocês verem algumas sugestões Tirar algumas ideias E é isso E até os próximos vídeos Escrevam aqui nos comentários Nesse vídeo Os micos Os micos que vocês querem que eu pague Meu nariz está ardendo Vocês não tem noção Vou ficar com o nariz Sem carne Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até os próximos vídeos Um abraço Do amigo Peter Tchau Tchau